Olá galera, vamos falar de esporte? Hoje já é quarta-feira dia 6 e nada dos resultados do último fim de semana. É que é muita correria por aqui, mas até sexta-feira ainda tem tempo, porque sábado tem rodada. Então vamos saber o que aconteceu no último fim de semana, sábado e domingo, pelas categorias 40 e 50 anos do Campeonato de Veteranos ou Master de Jacutinga. No último sábado, dia 2, tivemos a rodada do Campeonato de Veteranos, categoria 40 anos, em Jacutinga. E os resultados são esses. O Vila Dias de Mujimirim venceu por 3 a 0 a equipe de Santo Antônio do Jardim. Em seguida tivemos o Resenha de Águas de Lindóia, enfrentando o Águas Claras de Itapira. O Itapira venceu o Resenha por 1 a 0. No domingo foi a vez dos 5 então jogar de manhã embaixo daquele sol escaldante. Lembrando que a arbitragem, como já é de praxe, como faz parte do regulamento, dá aquele tempo técnico de fazer a parada algumas vezes durante o jogo, para que eles possam tomar uma aguinha. Pela categoria 50 anos, no domingo, dia 3, tivemos Águas da Plata de Mujimirim contra o Jardinense. E o Placar foi favorável ao Águas da Plata, que venceu a partida por 3 a 2. Depois tivemos o time da casa, que é o time do Taguá, Zé Taguá e companhia. O Zé Taguá, ele está como técnico, não está entrando em campo. Ele disse que não dá mais para ele, mas que tem muita vontade de estar em campo jogando. Mas o seu irmão, Edson Taguá, estava em campo jogando. O elenco do time do Taguá são os jogadores já conhecidos em Jacotiga. Inclusive o Vanderlei, lembro do Vanderlei lá de Crisola, que tem a perninha meia torta, mas ainda está batendo um bolão. Só que, infelizmente, o time do Taguá não conseguiu fazer nenhum gol. Jogou contra o Flaminas de Pouso Alegre. E o Flamina venceu o Taguá por 2 a 0. Nós falamos com dois jogadores da categoria 50 anos. O primeiro que vai nos conceder uma entrevista. Ele tem o apelido de Do Cavalo. É o Eduardo que estava jogando pelo Águas da Prata, de Murgimirim. Então, vamos ouvir o Eduardo, conhecido como Do Cavalo. Quando a gente começa a estrear no Campeonato Difícil, como é de Jacotiga, são times da região, que é uma regional, quando começa com vitória é melhor para aceitar. Mas tem bastante coisa para aceitar, porque o primeiro jogo não está entrosado. O time não treina, mas saindo com a vitória dá para ajustar melhor ganhando o jogo. O ano passado disputou 50 aqui o time da Prata, mas eu não joguei, não. Nossos amigos estão lá no time da Prata e fez o convite para a gente. A gente veio prestigiar esse campeonato bem organizado, que é de Jacotiga. Eu acho que o nosso time mexeu muito, ficou um pouco difícil agora no final. O time está perdendo. A gente levou um pouco de sufoco, mas graças a Deus a gente conseguiu segurar a vitória. E saímos com os três pontos. Depois, quem falou com a gente foi o Júnior, jogador do Flamina, que venceu o Taguá por 2x0. O Júnior é conhecido como Cachorro. Eu perguntei para ele, mas você não acha ruim das pessoas te chamarem assim? Ele disse que não, que tem esse apelido desde os 10 anos de idade. E lá em campo, todos os seus companheiros pediam a bola ou tocavam a bola falando o nome, o apelido dele, que é Cachorro. Nós entrevistamos o Do Cavalo, de um Jimirim, e agora vamos falar com o Cachorro, que é o Júnior lá do Flamina. Pelo primeiro jogo hoje, eu acho que o time sobressaiu bem. Um calor danado, que dificulta a gente correr um pouco mais, mas eu acho que sem desmerecer o adversário, acho que a gente fez por merecer, atacamos mais, tivemos mais objetivo, mais posse de bola. Eu acho que os 2x0 foi mais que merecido para nós. Hoje, sim, no cinquentão, porque eu tenho 47, vou fazer 48, o campeonato permite que pode assinar 3 jogadores, mas eu jogo no quarentão do Flamina, e hoje eu tive a oportunidade de estrear no cinquentão. É gostoso, cara, você vê que é um pouco mais lento, mas a turma é gente boa. Sim, não pode parar, né, cara? Se Deus permitir, eu quero jogar até os 60, 70, porque a turma é boa. O jogo, acho que não podemos reclamar de nada, acho que é arbitragem em cima do pedido. Acho que os 2x0 sempre jogam na bola, honestamente, e só tenho que agradecer a Jacoutinho também por fazer um evento desse. E o Ducavalo, ou Eduardo, ele está batendo bola aí, ó, de cabeça com o seu filho, que veio também prestigiar a partida. No próximo sábado, às 14h, o Vasquinho de Monte Sião enfrenta a Associação Atlética Monte Sionense, ou seja, teremos duas equipes da mesma cidade. E logo depois, às 16h, Quero mandar um abraço aqui pro Antônio Vilela, pro Cinezinho, pro Anderson Vilela, pro Gordo do Nova Vida, e também para todos que estavam ali prestigiando o jogo. E pra todos vocês que estão nos assistindo agora, deixa aí o seu comentário, que a gente vai batendo aquele papo. Futebol, olha, futebol, o futebol, ele é mágico, onde as pessoas se encontram ali no estádio pra entreter, pra se divertir, e pra ver um bom jogo. Às vezes o jogo fica muito entroncado, muito jogo de corpo, muita trombada, o jogo não flui, e quando a gente pensa que o atacante vai chegar livrinho, de cara pro gol, e vai escolher um canto, ele acaba dando aquele chutão, aquele tapa, e a bola sai pras laterais, tromba no zagueiro, mas tudo isso faz parte do futebol. A categoria 50 anos, por exemplo, tem ótimos jogadores, com muita malícia, com muita experiência, mas a gente vê que às vezes a cabeça pensa, mas a perna não obedece. Mas o importante é que eles estão lá, correndo atrás da bola, e fazendo a festa do nosso esporte. Então, neste sábado agora, às 14 horas, categoria 40 anos, e no domingo, às 8 da manhã, categoria 50 anos, lembrando que o campeonato de veteranos de Jacutinga, é uma realização da Prefeitura Municipal, junto a Segova Esporte, administração Araújo, Toninho Roque. Então, até o próximo jogo, até a próxima rodada, onde a gente vai trazer mais notícias de esportes para você, aqui na TV NET. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti